Senhor, Tu és a resposta das minhas interrogações Que me sufoca Me ajuda, Pai, eu tenho medo de ficar sozinho Sou tão pequenino e dependente Me ajuda, Pai, eu sou Teu filho Fica aqui comigo, segurando a minha mão, Senhor Me ajuda, Pai, eu tenho medo de ficar sozinho Sou tão pequenino e dependente Me ajuda, Pai, eu sou Teu filho Me ajuda, Pai, eu sou Teu filho